E é assim que eu sinto Jesus Se de repente eu chorar Não vá pensar que a tristeza Tomou conta de mim É que eu sinto a presença De alguém em meu viver E eu não consigo me controlar E é assim que eu sinto Jesus O seu amor invade o meu ser Amor assim ninguém tem pra dar É só nele crer e confiar Se em outras línguas eu falar Não vá pensar que a loucura Toda de mim É que eu sinto a presença De alguém em meu viver E eu não consigo Eu não consigo me controlar E é assim que eu sinto Jesus O seu amor invade o meu ser Amor assim ninguém tem pra dar É só nele crer e confiar E é assim que eu sinto Jesus E é assim que eu sinto Jesus O seu amor invade o meu ser O seu amor invade o meu ser É só nele crer e confiar É só nele crer e confiar E é assim que eu sinto Jesus Amor assim e confiar O seu amor invade o meu ser É só nele crer e confiar E é assim que eu sinto Jesus E é assim que eu sinto Jesus E é assim que eu sinto Jesus Obrigado.